Vamos começar, então, o nosso tour pela Five Below. 2 mil e 24. Gente, tem bastante coisa do Jack, ó. O que é isso, amor? Moisturing patches. Ah, tá. Não faço a menor ideia. É creme, ó. Aí você... É que tem esse líquido, mas você pega o patch e cola onde você quer... Que hidrate sua pele. Tipo o meu joelho, ó, gente. Joelho seco. Eu tava falando isso num carro pro Diogo. Daí eu colo... Aqui, ó. Vamos ver como ficaria. Fica bom, gata. Entendeu? Entendi. Eu gostei muito disso aqui, ó. Isso aqui não é pra pôr negócio embaixo do olho? Ah, é. Ah, esse achei muito da hora. Pra hidratar também. Gente, aqui é tudo abaixo de 5 dólares, tá? Mentira. É? Mentira. Agora, ó, vou mostrar pra vocês a fraude dessa loja. Esses bonecos estão 5,55. Não era assim, é isso? Não era. Acabou, acabou tudo. Vamos encerrar o vídeo. Amor, olha que bonitinha essa Lídia. Eu achei muito lindo. Eles são do desenho animado. Lembra, amor? É. É, lógico que eu lembro. Esses aí são da nossa época, né, amor? É. Olha que legal. Tá muito... Esses dois são muito fera. Muito fera mesmo, mesmo, mesmo. Gente, é inacreditável. Eu custo 5,55. Eu vou segurar porque eles são os dois últimos. Eu vou só segurar. Ah, eu não quero levar, não. Cara de pau. Cara de pau. Você falou que ia se conter. Olha esse aqui da Noiva do Cadáver. Eu vou só segurar. Não. Deixa eu ver. Mostra a Emily para o gente. Vou mostrar. Ai, está bonitinha. Mas eu gostei mais desses dois. Estão mais bonitinhos. Tem mais... Amor. Tem mais coisa embaixo do Beetlejuice, gente. Aí o quebra-cabeça. Ah, o quebra-cabeça aí. Olha o tanto, gente, de protetor labial do Jack. Caramba, quanta coisa. Tem slime. Slime do Jack. Ah, não. Jelly, sopa, sabão. Nossa, que legal. Ó, amor. Tem mais um aqui. Ó, amor. Achando um negócio mais legal aqui. Olha. Correntinha? É. Ah, tem do Beetlejuice. Tem do Beetlejuice e tem do Jack, ó. Que legal. Bonitinho, né? É, amor. Tem mais aqui, ó. Só que só tem o Beetlejuice. Tem de... A Lídia não tem mais. Ó, tem copo. Do extremo do Jack. Nossa, que legal. Tem creme de mão, ó. R$1,90. R$1,50. Baratinho. Pôster. Deixa eu ver os pôsteres. São cinco pôsteres. Legal, ó. Muito da hora. Tem chaveirinho, ó. Mystery. Eu amo, gente, abrir isso aqui. É muita emoção. É muito emocionante. Deram uma sugestão pra nós fazer um vídeo só de Mystery Box. Ah, eu quero fazer. Vamos fazer, amor? Não, não é Mystery Box. É Blind Box, né? Não, eu falei errada. É. Pode ser, amor, também, Mystery. Ah, é? Aham. Essa é Mystery que eu mostrei agora. Que legal. Que legal. São três toquinhas, ó. Que bonitinho. Que legal. Amor, eu amei essa aqui da série. Tá linda, né? Que fofo. Ia ficar boa nos nossos animatronics, né, amor? Ia. Nossa, ia ficar muito legal. Nossa, que airbag de Halloween. Que fofo. Tem esses três modelos. Ai, amor, tá com coisa muito diferente aqui. Eu tô amando. Eu tô achando legal pra caramba, né? Nossa, tem até cobertorzinho, ó. Que fera. Ó os desenhos, gente. Tem esse aqui do Jack também. Olha que diferente. Ele é com florzinha, ó. Nossa, muito legal, né, amor? Nossa, tá legal demais as coisas, na real. Olha aqui, ó, um Beetlejuice. Nossa, eu não tinha visto. Olha o cabelinho dele que da hora. Que legal. Tá meio bagunçado, mas assim, é só garimpar que a gente acha, né? Ai, amor, olha isso aqui, que legal. É, tem com osso. É hachi? É. Nossa, tá lindo com carta de tarô, amor. Nossa, eu amei. Caramba, surpreendeu. Ó, tem calendário 2025. Deixa eu ver e vir atrás, amor. Nossa, muito legal. Tá bonito pra cá. Olha, amor. Caderno da Vandinha. Que legal. Tá muito fera, nossa. Ó, tem esse kit aqui do Jack também. Que isso? Ah, pra banhinho, pô. Tomar uma banheira da hora. Ó, vem até uma esponja, amor. Cara, onde é que é a esponja? É. Que legal. Ó, esse aqui é um body wash. Esse aqui é um bubble bath pra fazer bolha na banheira. Nossa, tem um negócio aqui que eu adorei. Esse aqui, ó. Que isso? Hub de USB, pra você poder conectar vários USB pra por pra carregar. Nossa, esse daí é legal. Tem do Jack também, amor. Ó. Ah, tá. Que bonito. Só gostei mais do da Sally desse. Eu achei da hora. Mas os dois são muito legais. Ó, tem esse cabinho aqui também. Pra que que serve isso aqui, amor? Esse aqui é um... Nossa, que cabo é esse? Ah, esse é pra iPhone, amor. Ah, que legal. Tem da Sally também, ó. Que legal. Muito legal. Aí tem esse aqui, ó. Pra pôr na pontinha, né? Que bonitinho as coisas. Isso aqui também. O que que é isso? Ah, é pra segurar o cartão. Ó, amor, que legal. Deixa eu ver. Nossa, esse é. Pra pôr atrás do celular. Caramba, eu gostei. Eles fizeram algumas coisas assim de acessórios, né? Que nem esse aqui. Do Jack de pôr na tomada, pra você pôr pra carregar. É. Da Sally é pra... AirPod. Diferente, né? Nossa, muito. Muito legal. Caneca. Olha a menina que linda. Da Vandinha tem alguma coisa dentro? Tem um escritinho nesse, ó. Que legal. É que ela não é estranha. As outras pessoas que são. Tá escrita. Olha esse daqui, nenê. Que fofo. Você guarda os pirulitinhos dentro? Tem vários, amor, ó. O Sally, tem atrás dos... Opa, eu pego. O Zero. Meu favorito, adivinha qual foi? Da Sally. Acertou. Acertou, amor. A daqui, ó, os meus itens favoritos foram aquele pote. Eu achei muito legal. Aquele Jack ali, laranja. E esse ursinho carinhoso, amor. Eu tinha certeza que você falava daquele Jack, laranja. Tinha certeza, certeza, é. Tem mais copo aqui, amor, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem copo da Sally. Ah, nossa. Bonita a cor, né? Isso aqui é de plástico. Living Doll. Ai, que bonitinho, gente. Adesivo, amor. Olha isso aqui. Ah, eu adoro a freira, né? Que legal, gente. Tem muito adesivo. Eu amo adesivo, sabia? Olha, Anabel. Olha, amor, você? Sou eu mesmo. Eu tô famoso mesmo, né? Esse aqui, do Virou Juice. Que legal. Esse desenho é muito fera, né? Muito. Eu adoro o estilo do desenho. Só um minuto. Onde você vai? Eu vou aqui do lado. Posso saber? Eu vou atrás, eu vou atrás. Ai, amor, eu ia pegar ela, mas ela sumiu já. Sumiu nada, que o pai escondeu aqui. Eu falei, eu acho que a moça levou. É que eu achei ela muito legal, da Lídia. O pai escondeu. Você quer levar ela? Eu quero levar os dois. Você achou ele muito legal também? Achei ele muito fera. Gente, eu achei ele glow. Ó, o Diogo ficou insistindo nesse filho da mãe. Ah, eu... Filho da mãe. Um bonequinho de terror pra mim é complicado. Um bonequinho do One Piece pra mim é complicado. Um bonequinho bonito pra mim é complicado. Bonequinhos são complicados. Essa máscara do Mario, o Luigi é complicado. Não, eu vou deixar passar essa. Ó, amor, a gente só não viu de caveirinha. É mesmo. Amor. Ok. Tem mais coisa. Este de Halloween. Nossa, mas eles são glow, né? São glow. Agora, uma coisa que eu fiquei surpresa, amor. Me segura. Me segura. Tá cheio de boneco de Halloween. Ah, tá. Esses cabeçudinhos, né? Ó, o Funko da Vangia. Esse chaveirinho. Olha aqui, amor. Olha isso. Para, amor. Para, para, para. Pelo amor de Deus. Calma. Vem comigo, amor. Ó, o Gomes, pô. Gomes. É da série, ó. Tem vários da série. É que eu não manjo muito da série, né? Essa é a vilã, não é? Eu não sei, meu amor. É o irmão da... Não, não sei quem é esse. A gente assistiu dois episódios só, pessoal. Então, a galera... É Enid. Essa eu sei que é Enid. Sim. Pô, não tem a... É a notícia? É a notícia Adams? Eu acho que não. Pô, acabou, né? Você vende muito, vende muito. Ai, amor, olha. Ela ficou doida, gente. Olha que bonitinho, gente. Ah, mas roubaram. Tá aberto, ó. Os kids. Tá meteram a mão. O adolescente rouba aqui, gente. Eles ficam à toa. Eles passam a mão nas coisinhas. Gente, eu tô ficando maluco. Olha isso aqui. A freira. A freira. Amor, tem vários... Halloween. Nossa senhora, esse vlog tá uma bagunça. Tem esse aqui também, meu. Michael Myers. Esse aqui é o normal. É do Halloween 2. Nossa, gente. Olha isso aqui. Calma, calma. Amor, blind box formato de caixão dos personagens da Universal. Que legal. Caramba. E hit Gremlin. Não precisa da Universal, mas eles entenderam. Olha. Dá um Warner, desculpa. Dá um Warner, gente. Me perdoe. Olha que fofo esse Gremlin. Olha, amor, isso aqui. Para, meu amor. Para. Olha aqui. Para, para. Que bonitinho, amor. Você é azul. Ah, meu Deus. Olha, tem mais, gente. É globinho. Ó, o globinho. O Diogo fica doido nessas lojas de Moomba, gente. Nossa, eu adoro pônei. Olha, nunca foi barato, tão barato invocar o capeta na sua casa. 5 dólares, você pode trazer um espírito para você. Essa daqui é a versão barata, né? Porque olha a caixa. Mas é da Hasbro. É a mesma marca que faz os mais caros também. Que é o que nós temos, né? É. Então chegamos já a mostrar no vídeo. Não chega, meu amor. Já, já. Mas é antigo. Enfim. Aqui, ó, é tudo jogo de tabuleiro, ó. Murder, Mystery, tá vendo? Que legal. Escape, Room, Game. Aqui na Five Below é muito comum eles fazerem o jogo de tabuleiro desde o detetive, banco imobiliário, uma versão mais baratinha, né? Para o pessoal comprar, assim. Tipo, não precisa gastar tanto aí. Esse quentezinho de escola. Atividade, meu Deus. Vamos sair daqui. Vamos. Amor, aqui, eu amei essas coisas aqui. Esse pirulito, eu acho que eu vou levar um. Para quê, Renata? Minha voz da consciência falando. Minha voz da consciência está falando. Deixa os bonecos lá. É, amor. Deixa eles lá em casa, esse daqui. Esse daqui eu confesso que tu me fiquei... Será que dá para reutilizar? Ah, tá. É, você põe no micro-ondas ou na geladeira, ó. Para pôr embaixo dos óleos. Que legal. Amor, tem creminho de mão, pô. Esse eu já mostrei, homem. Vamos para lá. O creminho de mão é muito da hora, você tem certeza? Mostrou? Eu tenho. Gente, e o seu pet também pode ficar estiloso no Halloween. Ah, deixa eu ver se tem algum para eles. Pet sweater. Tem vai ter, amor. Ah, que legal. Gente, o Halloween é legal demais, né? É muito legal. Olha a peruca de vandinha para o cachorro. Deixa eu mostrar assim por causa do reflexo. Olha. Muito da hora. Ele está curtindo demais. Deixa eu terminar então, mostrar as coisas de pet. Amor, esse aqui para o Pepe vai ficar bonitinho, ó. Esse aí, né? Esse aqui para a Abby, ó, o de baixo. É, fica da hora. E para a bela do ET, que ela é toda esquisita. Ela parece um ET, né? Gente, tem mais coisa de pet aqui. Estou chocada passada. Tem muita coisa. Tem o chapéuzinho da Barbie Western para o seu pet. Olha esse aqui transformador. Está coitado, rapaz. Olha, amor, de idosa para a bela, esse aqui. É, a bela já está velhinha, né? Gente, ficou meio ridículo. Não gostei, não. Amor, a cabeça é muito grande, amor. Olha aí. Eu achei que foi bonitinho. Ficou bem meiguinho, igual você. Porque dá para essa mulher aqui atrás, se ela gostou. Ela com certeza vai falar que sim. Eu peguei aqui, gente. Tem um monte de acessórios. Olha, gente, a parte de baixo de pijama. Tem pantufa. A parte de cima eu não vi. Olha a almofada, amor. Que bonitinha de gatinho. É. Ai, está linda essa. Quem é a doida da almofeira? Eu, parece um pastel, né? Mas eu achei linda. Ia ficar bonita na cama. Parece um pastelzinho, meu. Olha que bonitinho esse aqui, gente. Tem coisa de banho, amor. É. Esse aqui é tipo size de banho, amor. Ah, que legal, é. Super body scrub. É para você esfoliar, ó. Pink pepper. Enfim. Da hora, meninos. Muito legal. Meu amor. Tem muita coisa. Está calma, meu amor. Estou. Estou toda desesperada. Eu que estou fora. Olha aqui, neném. Vem aqui, neném. Vem, neném. Olha aqui. Ai, que fofo. Você adora esses fantasminhas com card bobo, né, amor? O que é isso? Tem uns docinhos aqui também, gente. Olha isso aqui. É uma pipoca de óleo. Feita com óleo real, ó. Nossa, eu fiquei contando de experimentar, gente. É uma tentação. Eita, essa parece boa. Ai, amor, não vou mostrar os doces hoje, não. Mas assim, gente, só para vocês saberem. Olha quanto doce tem aqui. Dois dólares esses. Caramba, esse aqui é legal. Dá para jogar no leite, né? É uma... É muito bom. É muito gostoso. A gente está com uma do ano passado fechada em casa. Então, tem que tomar. Ainda está na validade. Olha isso aqui. Isso aqui é do Harry Potter. O que é isso? Não sei, mas eu achei a embalagem muito bonitinha. Nossa, eu estou muito podre, né? Olha o que eu li. Fanfart. Que é peido em inglês. Fanfart. Mas, de fato, faz peidar. É porque eu tenho muita convivência com o Diogo. Esse homem peida demais, gente. Ele está gravando, viu? Ele não peida muito, não. Mas ele fala muita piada de peido, sabe? Faz muita piada de peido. Que isso? Meu amor. O homem vai achar que eu sou mó tiozão, hein? Ele faz isso desde os 20 anos dele. A Helena gostava de estar em minha defesa. Amor, calma. Conhece esse? Harry Potter? Não. Famoso. Eu tenho uns outros do terror. Não conheço. Stitch, Urso, lá. Amor, me conhecendo. Qual você acha que eu gostei mais? Conhece. Acertou. Nossa, eu sou muito fácil, né? O que é isso? Cadê o morceguinho? Achou. Achou. Como que é? Achou. Cadê o morceguinho? Achou. Tem a voz do terror, entendeu? Aqui tem os bichão de pendurar na parede, ó. Aqueles que ficam flutuando ali. Aqui é a parte da decoração, né, amor? Tem mais um montão de coisa. Olha esse aqui, amor. Bonitinho. Aqui, gente, é a parte de três dólares, tá vendo? Ah, é. Antes não tinha esse negócio de cinco e cinquenta e cinco lá, quando a gente mudou. Foi depois dos acontecimentos, né, amor? Do mundo. Sabe, gente, aqueles? Sei. Aumentou os preços, de fato. É. Aqui tá três, ó. Essa garlandinha, três dólares. E ela é linda, hein, amor? É linda. Nossa, ó. Eu tava fazendo uma filmagem geral pra vocês aqui, pra vocês pegarem a esquema das coisas que tem. Olha essa plaquinha legal. Muito legal, muito legal mesmo. Olha, eu amei esse. Que lindo, pra limpar o pé. Da hora mesmo. Olha, meu amor. Tem uns ledzinhos. Que legal. Olha essas velas. Essas aqui, ó, elas são de pilha. Ah, tá. É led, né? Gente, e tem aqui, olha que fera, um monte de imagem. Máscara. Deixa eu mostrar pra vocês ali, eu vou fazer uma filmagenzinha de todas. Só que eu vou ter que ficar falando que nem uma bobalhada aqui, porque... É a música, né, amor? Tá com a música alta da... É da Cia? É da Cia. Música da Cia. A música da Cia? Eu acho o nome. Então, gente, ó. A Cia tá querendo aparecer no vídeo. Já não é famosa o suficiente, Cia? Tem camiseta. Peruca. Que legal a estampa dessa. Deixa eu ver. Rosinha. Halloween rosa tá na moda, né? Dá pra pôr no banheiro, né? Tem um dia assassino. É da Killer Day. Calma, nenê. Que isso? Um dia, não. Tem um dia de matar, né? Algo assim. É, alguma coisa assim. Legal, né? É, muito legal. Essa aqui é a parte de cima do pijama, gente. Ó, que bonitinha. Bem gostosinha a malha. Fofo, né? A Five Below sempre tem muito pôster. Olha que legal esses de Halloween. Inclusive, tem do Beetlejuice. Só que esse aqui é do Beetlejuice e o One, né, amor? É. Esse aqui é o primeiro filme. Esse da Coraline também tá muito legal. I'm stopable today. Stopable today. Você escutou? Aham. I'm stopable today. Caramba, eu tô suando. O ar de consola tá desligado. Tá desligado. Calma, deixa eu mostrar. Ah, no fundo. Nossa, eles aumentaram a loja? Ela não era desse tamanho antes. Ah, mudou. A Five Below teve um negócio que mudou. Tem aquele agora nesse Five Beyond. Eu vi propaganda no próprio YouTube, amor. Mas eu acho que aqui, ó, não são mais 5 dólares. Aqui ele tem produto acima. Ah, claro. Mas é uma extensão da Five Below. Entendi. Nossa, muito cheiroso esse Body Scrub. Ah, é, né? Tava mostrando aqui. Nossa, muito. Ó, esse aqui tem mãos. Mãos de bruxa. Cara, que muito chique. Que isso? Shimmer. Ah, ó, gente, pra deixar o corpo brilhoso. Ó, que mágico. Igual o Edward de Coo, né? Amor, é muito cheiroso esse. Só que eu não vou levar, porque tem que esperar o meu acabar. Isso, né? Eu tô assim, gente. Eu tô tentando ser uma pessoa mais ciente. Consciente. Amor, aqui tem unha também, vem ver. Só que essas não são press on, ó. Tá vendo, gente? São as unhazinhas de colar. Mas olha que lindas. Essas só aparecem no Halloween, tá? Olha essa. Uma favorita. Lindas, lindas, lindas. Ó, de múmia. Ó, gente, essa parada mesmo aqui, ó. Não é mais... Aqui nessa parte... É... Como é que é o nome? Five Beyond, as coisas são acima mesmo de 5, ó. Que nem esse aqui é 15. Mas olha que da hora. E, amor, ela é controlada por controle remoto, ó. É a do Squid Game. É, não. Qual é o que chama no Brasil esse jogo? Eu acho que esse nome é o mesmo que tá no Brasil. Squid Game. É porque tem um lugar que chama Round 6. Eu sei lá. É um dos dois. Ela acende os olhos e mexe os bracinhos com controle remoto. 15 na hora. Ela bate as asas. Ela faz piu, piu. Piu, piu. Olha, amor, que legal. Amor, eu amei isso. Let's Get Spooky. Esse ia ficar legal no quarto das bonecas. Ai, que tudo. E é mesmo. Olha que legal. Aqui. Ah, amor, eles colocaram muita coisa. Colocaram em... Olha esse. Uau. Esse é legal pra quem mora em apartamento. Sim, muito legal. Caramba, que fera. Vai sim, Flávia, de corpo aqui, ó, pra polícia parar você de novo. De novo, né? Olha o meu caveirão preto, que da hora. Deixa eu ver, Nélice. Esse aqui tá... Moça. Tá 20, tá barato? Então, apesar de aqui ser acima de 5, eu tô achando que as coisas tá com preço bom. Tá mesmo. Ó as máscaras aqui, acende. Ela acende? Acende. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá? Não. Não. Ah, tem corpilha. Tem um outro modelo aqui, amor, não. Amor, ó, gente, essa é a primeira vez que a gente tá vindo aqui, eu achei o máximo, assim, nessa parte, a gente não tinha visto ainda, né, amor? Não. Olha, gente, esse inflável que legal, que eu vou colocar na frente da casa, que da hora. E tem um grandão ali que eu quero saber o que que é, meu amor. Onde? Vem comigo aqui, ó. Esse aqui. Ah, que legal. E eu vou provar pra vocês que ele é roqueiro, ó, porque ele tá num pedestal de microfone, ó, isso é pedestal de microfone, malandra. Ah, amor, ó, tem uns bichinhos desse, ó. Esse está de Halloween, né? Ah, não é, né? Ó, gostei desse aqui, ó, que legal, gente. Ah, esse tá muito fera, nenê. Tem mais coisa do Harry Potter ali, que eu sei que a galera gosta, a galera fica doida com o Harry Potter, porque vocês são todos bruxinhos, né, galera? Ó. Ah, esses aqui são R$5,55, amor. Que legal. Esse pote tá legal. Tá muito fera, ó, tem até bonequinhos, que são luminárias. Olha, que legal. Ah, esse é o quebra-cabeça. Muito legal as coisas aqui, né, amor? Muito, muito legal. Surpreendeu, gata? Nossa, demais. Muito, muito mesmo. Posso falar o que surpreende mesmo? O quê? Isso, beleza. Obrigada. Amor, o que é isso? Vem cá. Essa luva é pra jogar bem, isso. Ah, tá, eu vi de cor, achei que era um corset, sei lá, né, gente? Pra saber. Essa bonequinha ficou mó da hora, né? Nossa, ela tá super bem feita. E ela é oficial da Netflix, né, amor? Eu falo pra vocês, eu não compraria? Essas coisas que eu colecionava, você sabe que eu não gosto, mas é porque eu não gosto muito da série, né? Ó, dá pra você jogar o jogo com ela, ó, play, red light, green light. Que da hora, que da hora. Que legal. Isso eu gostei. Olha que estéreo que isso, gente, pra mães badges. É mesmo, mães badges tem seu lugar na Five Below. Não, dados badges. Gente, tá tudo. Se vocês quiserem, depois a gente faz um tour completo na Five Below atualizado com essa parte, porque não tem coisa só de Halloween, né, amor? Não, ainda fizemos, o tour faz o que, amor, uns três anos já, né? Que legal. Pelo menos uns dois, eu tenho certeza que sim. Sim. Amor, tem mais umas coisinhas aqui, laranja, e coisas laranja e preta você sabe o que significa? Halloween. Halloween. Não é, brinquedo pra gato. Tá bom, vai. Eu tinha umas coisinhas da Hello Kitty que eu queria mostrar, que eu vi que viralizou, eu não sei se vai ter, vamos procurar? Vamos. Ó, gente, aqui tem mais pôster de Halloween, olha que legal. Amei esse, tá muito diferente. Que é o que tá aqui, tem destaque, inclusive, né? É. Ele tá muito bonito, nossa. Tem mais umas coisinhas, o calendário da Vandinha. Gente, eles colocam até livro, né, amor? De atividade, por exemplo, esse aqui é com sticker, mas tem aqui, ó, livrinho de atividade. Ó, amor, com essa palavra do Virou Juice. Ah, era esse que eu ia mostrar, amor. Tem mais lá, vamos lá. Ah, o que tem aqui é do Jack, olha que legal. Esse aqui, ó, tem os clássicos do cinema, olha que legal. Nossa, ele é muito. Lindas fotos também, ó, gente. Olha que bonitinho, gente, tem um... Isso aqui é um chaveiro, né, amor? É um chaveirinho da Funko. Isso aqui ia ficar legal pra você pôr em alguma bolsa sua, né? Sim. R$5,95, muito baratinho. E vou pôr nessa, será que essa tem zíper? Tem aqui, ó. Vai combinar. Gente, agora eu estou aqui na lojinha de R$1,99. Só que eu tô sozinha e, tipo assim, eu vou falar baixo, tá? Mas a gente vai ver tudo junto. Só vamos ver se eu acho alguma coisa legal aqui pra nós. Quando a Helena era pequena, ela amava isso aqui, gente. Que são aqueles adesivinhos de colar na janela, né? Só que se tiver muito sol, derrete. Ó, R$1,25. Aqui é legal porque é tudo bem baratinho, gente. Olha isso aqui de feltro, que fofo. Tipo, é mais simplinho, ó. Mas é muito barato hoje, né, gente? Tipo, no Brasil não tem isso por R$1,25, né? Fala sério. Olha que fofo. Vai ter umas vassourinhas também, ó. Gente, quem lembra quando eu coloquei isso aqui em volta da escada lá em casa? Lembra? Tem uma fotinha do Pepeu tão fofa. Eu ainda tenho isso aqui. Fica legal, né? Tem de fantasminha também. Aí cada um custa R$1,00. Muito barato. R$1,25, na real. Daí tem aqui plaquinha. Ó, R$1,25 também. Olha, gente, essa aqui tá muito legal. Eu acho que eu vou levar uma pra mim dessa. Tem essa aqui também, ó. Olha o que tá escrito. Bem-vindo à nossa tumba. Eu, hein? Gostei mais dessa aqui. Trick or tree. Eu gosto desse negócio meio vintage, sabe? Acho bonitinho. Olha essa daqui, que legal. Tá uns treco pendurado. Nossa, tá com muita placa, gente. Só que assim, essas placas, elas são todas pra colocar dentro de casa, tá? Porque senão elas entortam, elas são muito finas. O sol, a chuva, não aguenta não. Gente, vocês acham bonito? Essas mais baratinhas, sim? O que vocês acham? Eu acho muito legal. Tipo, aqui é a loja que você vai achar a coisa mais barata nos Estados Unidos, de Halloween, ó. Cada plaquinha custa um e pouco. É muito baratinho. Ó. Tem mais aqui. Aí aqui tem abóbora, ó. De isopor. Que bonitinho. Dá pra fazer vários DIY com isso aqui, né? O que que é isso, gente? Oi. Tá, daí aqui tem mais plaquinha, ó. Muitas plaquinhas. Tem essas aqui de pornograma. Só que é aquilo, né, gente? É entorta. Depois de um... Algum tempinho no sol. Nossa, caveirinha. 1,25, gente. De plástico. Tem da branquinha também, ó. Tem essa aqui que brilha no escuro. Olha que legal. Tô no 1,25, ó. Corrente. Dá pra você fazer... Um DIY, né, gente? Um craft. Ó, tem essa daqui. Tá imitando o saci pererê. Em homenagem ao folclore brasileiro. Nossa senhora. É um terremoto, gente. Tá tendo aqui. Vocês estão ouvindo? O sol aqui é muito barulhento. Meu Deus do céu. Parece que tem 500 pessoas na loja. A gente só tem 5. Ai, gente. Eu amei esse Drácula. Que legal. Muito fofo. Tem candy corn também. Eu tava querendo levar um desse aqui. Pro Diogo. Não um desse aqui, mas um de comer, sabe? Ó, uma abóbora. Que bonitinha. Então, gente. Não tem motivo pra não decorar pro Halloween aqui, ó. Não é preciso falar. Ai, eu tô duro. Mas, ó. 10 dólares você decora. Bastante coisa. Não é, não? O que que é isso? Esqueletra lá. Olha que bonitinho. Esse daqui é meio esquisitinho, mas é fofo. Tem esse aqui, ó. Que brilha no escuro. Ó. Quando brilha no escuro, eles colocam aqui, tá vendo? Que fofo. Muito fofo esse. Sabe o que que ficaria legal, gente? Esse aqui? Colocar vários na parede. Porque imagina a noite? Ah, eu acho que eu vou levar. Imagina colocar uns 5. Eu não sei, tipo, uns 3 desses. 3, 4. Será que tem como pôr na parede? A gente podia testar, né? Como que eu colaria isso na parede? Aí que tá. Bom, só é o de menos, né? Ali, sabe, gente? Em cima da TV? Não sei se caberia, né? Mas eu acho que era legal. Eu amei isso. Foi o meu favorito, por enquanto. Daí tem o branco, verde e laranjinha. Eu acho que eu levaria os coloridos. Não sei. É porque esse aqui não brilha no escuro. O único que brilha é esse. Eu acho que eu levaria, então, 3 verdes. Dá pra pôr no quarto também. Ai, gente, eu vou levar esse aí. Daqui a pouco eu volto pra pegar. O que que é isso? Ah, é pra pôr doce, ó. Que legal. Vamos ver o preço. Põe 25. Isso daqui, gente, eu comprei uma vez pra jogar dentro da lareira. Coloquei umas velas em volta. Então, assim, se você tiver uma criatividade, fica muito legal. Tipo, não é porque... Ah, é só uma mãozinha. Dá pra você pôr em vários lugares. Isso é legal. Ó, tem o pé também. Imagina se põe uma Havaiana, ó. Põe pra decorar. Fica legal. Ai, eu adoro esses pedacinhos de osso, gente. Assim, eu acho muito legal. Ó, tem uns de papel também aqui. Uma escraveirinha de papel. Ó, paper jointed cutouts. Olha que legal. Ai, tem assim. Tem holográfico. E tem esse aqui de caveira mexicana, ó. Muito legal. Muito legal mesmo. Ó, tem uns pequenininhos. Eles foram comidos pelos canibais. A louca, né? Essa mãozinha aqui, meio atrofiadinha, né? Esquisito. E tem esses assim, ó, gente. De festão, ó. Gente, é muita coisa. Eu tô chocada, é passada. Olha o tanto que tem pra lá. E tem mais coisa do outro lado. A gente vai ver tudo, tá? Ó, essa daqui de V doce. Eu achei bem legal também. De V doce não, né? De pôr doce. Essas assim, eu confesso que eu não gosto tanto, viu, gente? Não é o meu tipo favorito, não. Mas sei lá, né? Que tem tanta coisa bonita. Eu não sei, eu achei elas meio mal feitinhas. Mas também, gente, ó, R$1,25, né? É que dá pra achar coisa mais legal. Ó, esse aqui eu já gostei mais. Achei mais fofo. Ó. Vários tipos de aranha. Todas R$1,25, ó. Daí tem preta. Tem vermelhinha. Nossa, tem até umas de veludo aqui. Olha que legal. Ai, que agonia dessa. Me lembrou aqui uns escorpião que apareciam numa casa que eu morava? Tinha um escorpião caramelo, assim, gente. Era um perigo. Eu lembro que uma vez eu, quando eu era criança, fui puxar um bloco pra eu sentar, saiu um escorpião dessa cor de dentro. Deu um grito, sai correndo. Traumas, aquela. Ó, essa daqui tá meio feinha, né, gente? Mas tem seu valor, né? Ó, aqui tem mais essas coisinhas pra colocar doce e tal, pôr na mesa. Mas eu gostei muito disso, gente. Ó, aqui você coloca balinha, coloca... Ah, coloca doce, né? Petiscos, não sei. O que o seu coraçãozinho desejar você põe. Olha a bruxa. Sabe o que seria legal isso aqui? Pra fazer um repaint, né? Ó como ela é. Tipo assim, pegar tinta acrílica e fazer um rosto realístico, ó. Ela custa R$1,25. Dá pra fazer um figure muito da hora. Se você tiver dots artísticos, claro. Assim como eu. Ai, o adesivinho tá amassado, mas é fofo. Vamos ver o que mais... O que que é isso, gente? Wall Decoration. Ah, tá. O que que é isso, gente? Wall Decoration. Decoração de parede. Mas é uma parede mesmo, gente. Olha que coisa. Eu achei que era, tipo, textura de parede pra colocar na mesa. Sei lá, mas não, ó. Pra você fazer uma textura de parede. Daí você leva várias, ó. E você já faz o castelo do Drácula. Aranha grande. Aranha gigante, na verdade, ó. Tem roxa, preta. Isso aqui é muito legal também, gente. Ó. Pra você colocar na janela. Sabe aquela coisa de, tipo, cuidado, não entre aqui. Não ultrapasse. Tipo isso. Ó. Tem assim também. Que esse daqui é aquele, tipo, ai, foi envenenado aqui, ó. Se você cruzar, você vai ficar todo torto. Ó. Esse aqui pra você fazer sua fantasia de Lady Gaga no... Acho que é telefone, né? Tem esse aqui. O que que é isso? Isso também é... É tudo tape, acho que chama, gente. Ó. Fry tape. Bem legal. O que que tem embaixo? Teia. Isso aqui é muito legal, gente. Dá um efeito tão legal. Eu amo isso aqui. Às vezes eu coloco na lareira, na escada lá em casa e fica bem legal. Bom, vamos continuar. Tem umas coisinhas de festa também, gente, ó. Tipo pratinho de papel. Olha esse aqui, que lindo. Ah, esse daqui eu amei. Sabe o que que é legal? Você não precisa lavar prato depois, né, não? Você faz uma festinha de Halloween. Usou, jogou fora. Tem umas moambinhas, assim, que é divertido. É legal isso aqui, eu acho, pra dar pras crianças, sabe? Tipo, você não ia gostar de abrir um saquinho surpresa e ter isso aqui, ó? Eu ia amar, gente. Eu criança ia ficar louca aqui no Halloween. Eu acho que depois eu vou pegar uns pras crianças. Ó, é um e vinte e cinco. Mas vem um, dois... Vem quatro. Quatro colarzinhos. Uma coisa pra pôr na parede, olha que legal. Ah, isso aqui tudo é muito legal pra pôr num saquinho das crianças, né, gente? Anel de olhinho. Tudo saquinho surpreso, ó. Dedo de bruxa. Uma vez eu fiz um vídeo tentando desenhar com isso aqui. Foi muito legal. Enfim, isso tudo aqui é pra montar saquinho, ó. Tem até lápis. Olha que legal. Ai, gente, que legal. Muito legal, ó. O quitão de lápis, um e vinte e cinco. Muito bonitinho, né? E pior que os lápis aqui, eles são bons, viu, gente? Não são aqueles lápis que você aponta e quebra, sabe? Ó, tem com esse desenho também. Eu gostei mais desse. Tem borracha. Vamos ver. Hum, que bonitinha. Gostei. Gostei bastante. Ó, um potinho pra colocar, sei lá, pipoca. Tudo isso aqui, gente, pra criançada, ó. Vocês acham legal fazer? Tipo, vai muita criança lá em casa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer pra todo mundo, né, gente? Mas, sei lá, dá pra mim fazer pelo menos uns 30, 40 saquinhos. Daí a gente pode voltar aqui e pegar, né? Olha que coisinha fofa, pra plantar um feijãozinho com algodão. Tem que usar a criatividade, né, gente? Muito fofo, muito fofo. Olha esse aqui, de pôr balinha. Isso é muito legal. Ó, daí tem o caldeirão também. Pra você beber um champanhe de Halloween. Tem umas bolinhas aqui, ó, com formato de olho, bolinha de pingue-pongue. Bom, essa aqui toda é a parte pra você fazer meio que saquinho surpresa, né? Tanto que eles não colocaram o saquinho aqui, mas geralmente tem. Ai, gente, tem muita coisa embaixo também, ó. Ó o guardanapo, pessoal. Que legal. Combinando com aquele prato que eu gostei. Muito da hora. Tirar esse crânio daqui. Excuse me. Excuse me. Vamos ver o que é isso. Ah, é uma bandeja. Olha que fofa. Tem pretinha também. Ai, gente, tem mais bandeja aqui, ó. Tem essa aqui de... Ela não é de metal, tá, gente? Ela é de plástico, ó. Tá R$1,25 pra você enfeitar a mesa. Olha que linda. Acho que eu vou levar uma dessa. Eu amei essa. Eu amei essa. Eu amei aqueles pratinhos também. Olha aquilo ali, gente, de pôr doce em volta. Que legal. Ele é um chapéu de bruxa, ó. Que da hora. Esse aqui pra pôr doce. Combinando com prato. Muito lindo. Ai, tem outros desenhos também, ó. Tem copinho. Só que esses aqui são de plástico, tá, gente? Não é de vidro, não. Olha, gente, achei perdido aqui até uma máscara do Jason. Essa aqui é legal porque ela fica transparente, né? Quando põe no rosto, acho que dá pra ver teu rosto. Eu vou pôr, gente? Eu não vou aguentar. Vamos ver. As pessoas já me acham esquisita porque eu tô gravando na loja aqui. Falando, cochichando. Vamos ver. Assim. Será que elas vão achar o estranho agora? Ah, eu achei isso muito legal, gente. Dá pra ver minha boca aqui, ó. Gente, olha que fofo esses roupinhos pra criança. Muito legal, né? Ah, olha, gente, pra eu colocar fruta. Que legal. Esse daqui eu tenho alguns em casa já de outros anos. Sabe o que é que é legal? É que eles estão sempre mudando. Eles não fazem, tipo, um só e todo ano traz os mesmos. Eles sempre estão mudando. Achei isso aqui muito legal. Olha esse aqui, gente. Que fofo. Vamos ver. Ó. Tem vários desenhos. Esse aqui tem abóbora. Esse aqui é de criancinha brincando. Tem do Frankenstein. Ó, gente, toalhinha. Toalhinha não, né? Pano de prato. Ó, mais paninho de prato aqui. Hum... Que isso, gente? É um livro real, oficial. Vamos ver. Não, uma caixinha. Ai, que bonitinho. Muito fofo. Eu achei que isso daqui era pra gato brincar, gente. Mas não é, ó. É pra você colocar em cima das coisas. Olha que legal. Tipo, até em cima de um bolo, né? O problema é se cair em cima do bolo e o bolo ficar peludo. Eu acho que não vai ficar tão legal. Olha esse aqui, que bonitinho. Muito fofo. Eu gostei desse verde aqui, que é o do Andy Frankenstein. Ai, gente, dá pra fazer cada coisa legal aqui. Ó, pra você fazer sua arvorezinha de Halloween. Quem lembra quando eu fiz? Ó, tem até uma coisinha pra criança pintar ali, ó. Embaixo tem mais algumas coisinhas. Vamos ver o que que é. Esse daqui, tule. Ah, isso aqui é pra, acho que é pra, tipo, embrulhar presente, gente. Não sei direito o que que é. Alguém sabe pro que que serve isso? Ah, tá. É pra decorar, ó. Daí tem verde. Marronzinho, laranja. Tem umas tintas aqui também, ó. Gente, que morcego esquisito. Chocada. Olha que legal, gente, isso aqui de colocar fruta de fantasminha. Achei muito fofo. Acho que tem de abóbora também. Vamos ver. Tem. Tudo baratinho, gente. Um e vinte e pouco. Muito legal. Olha o que que eu achei aqui, gente. Que coisa mais fofa. De pedir doce, ó. Só que ele é todo de pelúcia. Ah, eu queria ser uma mini Renatinha pra sair pedindo doce com isso. Esse aqui, ó, ele é um pouquinho mais caro. Já esse é cinco dólares. Mas ele é muito bem feito, viu? Muito legal. Tem de morcego também. Eu gostei mais da abóbora. Ai, gente, eu achei as coisinhas, ó, que a gente pode usar. Isso aqui é lanche, né? Pra você mandar lanche pro seu filho na escola. Ou pra você levar no trabalho, enfim. Mas dá pra você usar de saquinho surpresa também. Olha que bonitinho. Ó, tem alguns modelos. Depois eu vou vir aqui comprar, gente. Esse daqui eu acho que é mais saquinho surpresa ainda, ó. Porque ele é um saquinho. Tem de fantasminha, ó. Daí tem esse aqui de vampiro. Ah, é muito legal. Muito legal. Porque assim, né, gente? O Halloween, apesar da gente ser adulto e gostar, muita gente não tem criança. Mas ele é principalmente pras crianças, né? Eu acho uma besteira muito grande quando as pessoas falam, ai, Halloween é coisa do capeta. Não vou deixar meu filho curtir. Porque é só uma, sabe? Uma comemoração aqui. Tipo, vai estudar um pouco em vez de falar besteira na internet, sabe? Tipo, até na Disney o pessoal comemora Halloween, que é um lugar, tipo, cheio de criança. Mas enfim, né, gente? Aquelas coisas de gente que é muito... Como que é muito fervorosa nas religiões e acha que tudo é coisa de capeta. Isso daí é muito chato. É tão legal, gente, sabe? Ver as crianças felizes, ganhar docinho. Aí depois o filho cresce, revolta, não sabe por quê. Porque não podia nem comer o doce no Halloween. Não é não, gente. Fala sério, né? Não pode proibir essas besteiras. Mas enfim, gente. Continuando aqui. Ó, de veneno. Enfim, a gente tava cheio de criancinha aqui se divertindo. Por isso que eu tava filmando na miúda, né? Não queria filmar os bebês. Mas ó, agora dá pra vocês terem uma visão geral de tudo que eu mostrei. Eu acho que eu mostrei tudo aqui. Eu vou dar uma... Ai, não mostrei isso aqui, ó. Tem meia. Olha que legal. R$1,25, gente. Uma meinha dessa. Então, gente, eu... Lembra quando a gente fez um vídeo que tava fechando a loja de um dólar? Então, ela fechou essa aqui e abriu outra no lugar. Tipo, outra rede, sabe? Mas eu achei muito legal, gente. Porque essa aqui é a parte da minha casa. Ó, gente, pro bebezinho. Que fofo. Gente, achei mais umas decorações aqui. Só que essas aqui, elas são um pouquinho mais sérias, né? Tipo, não são decorações. Tipo, aquelas ali que eram umas coisas mais craft e tal. Tanto que essas aqui, elas são um pouquinho mais caras, né? Tipo, ó. Essa aqui é R$3. Vem com uma dentadura, caso você esteja precisando. Essa daqui, ó. Vem com um olho, caso você também esteja precisando. Enfim, cada uma custa R$3. Olha, achei bem legal. Aí tem abóbora. Essas aqui são R$5, porque elas também acendem a luz, né? Aí tem teia, ó. Pra você... Colocar na frente da sua casa. R$5 também. E tem essas cabeças de caveira aqui. Vamos ver o que que faz. Essa daqui brilha. Mas precisa pôr pilha, tá, gente? Por isso que eu não vou ligar. E tem isso aqui que é tipo um candelabro, eu acho, ó. Ah, esse aqui foi o que eu mais gostei. Será que dá pra acender? Não, tô sem pilha. Olha que bonitinho. Achei bem legal. Esse daqui tá R$5 cada um também. Ó. Vocês gostaram? Ó, gente. Guirlanda. Essas são aquelas guirlandas de festão, né? Daí tem aqui tapetinho. Bem bonitinhos esses tapetes. Eu gostei mais desse aqui, ó. Atreva-se a entrar. Não. Entre se você se atreve. Algo assim. Algo assim, ó. Tem mais teia. Eu acho, pessoal, que ainda não chegou tudo, tudo. Ah, eu tô vendo que ali tem algumas coisas de outono. Eu pulei aquela parte. Só que tem coisas de Halloween embaixo também. Algumas flores, ó. Vamos lá ver. Tem algumas velas aqui também, pessoal, que são cheiros de outono. Ah, apesar que isso aqui é dragon fruit. Foi enganada. Eucalipto. Cachimia. Não, esquece tudo que eu falei, gente. Mas enfim, aqui tem umas velinhas baratas também. Deixa eu ver se elas são cheirosas. Deixa eu ver essa aqui. Eu gosto de dragon fruit. Vamos cheirar juntos. Olha, gente. Cheiro bom, viu? Não é ruim, não. Ah, então, gente. Aqui, ó. As flores pra fazer arranjo. Olha que legal. A maior parte aqui é de outono, né? Que são bonitas também. Só que eu me interesso mais por essas dark, né? Vocês estão ligados, ó. Daí tem roxa, assim, ó. Com o olhinho. Vamos ver o preço. Ó. Deixa eu virar pra cá pra ficar mais bonito. Ó, tem glitter e tal. Essa tá um e 25. Muito baratinho. Ó, daí tem preta com aranha. Tem assim também, ó. Que é legal. Pra colocar junto. Isso aqui tá meio natalino, né? Ó. Isso aqui preto. Eu acho mais legal. E tem assim também, ó. Com umas abóboras com glitter. Bem legal, ó. E essas aqui são mais outono. Mas são legais também. Ai, gente. Já chegou coisa de Natal. Eu tô chocada. Como pode, né? Tá mó longe o Natal ainda. Enfim, gente. É aquela loja que tava super vazia. Agora abriu essa... Essa loja aqui. É outra rede, né, gente? Mas enfim. Eu achei legal. Porque do lado da Target. Eu sempre tô aqui na Target também. É bom, né, pessoal? Deixa eu baixar a câmera pra não filmar os outros. Gente, nada a ver com Halloween. Mas o que que eu achei aqui, ó. Pra colocar lá na escada? Tipo, muito baratinho. Acho que é um e pouco. Muito barato, gente, ó. Eu acho que eu vou levar um pra colocar lá na escada de casa também. Olha esse aqui. Que legal. Acho que esse aqui não vai combinar muito, né, gente? Mas esse aqui, ó. Será que vai ficar bom? Eu acho que vai. Eu vou levar esse aqui. Porque eu vou levar um barato um barato ao meio. Eu acho que vai ficar bom. Eu acho que vai ficar bom. Até já. Eu acho que vai... Legenda Adriana Zanotto